O primeiro é maior que o segundo, o segundo é o dobro do terceiro, o terceiro é menor que o quarto, o quarto é metade do primeiro. Quatro dos números não estão repetidos, três não estão na fila superior, dois não estão na fila da direita, um dos números é a chave final. Calma, deixa eu pegar um. Um, dois, três, deixa eu pegar um, deixa eu abrir um. Um bloco de notas aqui. Sete, oito, nove para doze, faltam três. Deixa eu fazer uma coisa, eu vou voltar ali no puzzle. No puzzle. Quatro dos números não estão repetidos, três não estão na fila superior. Ou seja, não é um, dois e três. Não pode ser, tem que ser quatro, cinco ou seis. E dois, dois não estão na fileira da direita. Peraí, não fala, hein? O primeiro é maior que o segundo. E o segundo é o dobro do terceiro. Deixa eu tentar um negócio aqui, tá. O primeiro é maior do que, eu vou tentar duas alternativas aqui, depois eu tento entender o que está acontecendo na minha vida. E o quarto é a metade do primeiro. Quatro dos números não estão repetidos. Três não estão na fila superior. Dois não estão na fila da direita. E um dos números é a chave final. Não é para pôr o resultado aí, hein? Estou avisando. Gente, eu vou ter que ver o puzzle em inglês. Deixa eu ver se o puzzle em inglês tem alguma diferença. Silent Hill 3 Hospital Puzzle. Eu estava pensando, é, oito, meia, quatro, três. Não, meia, oito, quatro, três. Mas, ele falou que os três não estão na primeira fileira. Ou ele está querendo dizer assim? Não, top, roll. Topo. Não pode ser um, dois, três. Não, tá. Ó, um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não pode ser um, dois e três. Sobrou quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Three are not in the top row. Two are not in the right row. Então, dois números não estão na fileira da direita. Porque eu até pensei que poderia ser o três ali. Só que o três, ele está na fileira de cima. O primeiro é maior que o segundo. Gente, eu vou ter que, ó, a gente só tem duas possibilidades de número, quer dizer, três possibilidades, né? De números que fazem metade. Eu pensei em, ó, oito. Ó, eu selecionei oito, quatro e o meia, três. A outra possibilidade seria o quatro, dois. Porque a gente está falando de metades aqui. Quatro é o dobro de dois. Seis é o dobro de três. E oito é o dobro de quatro. Aí, assim, o primeiro é maior que o segundo. Aí, eu pensei em colocar o oito. Aí, seria meia. Porque o segundo é o dobro do terceiro. Oito, meia, três. E o quarto é a metade do primeiro. Que seria o oito. Que seria quatro. Porque o oito seria o maior. E aí, a metade dele é quatro. Mas se não pode pôr o primeiro? Da primeira fileira? Ah, eu vou tentar. Foda-se. Não, pera. Ó, o que eu tinha falado. Calma, deixa eu fazer de novo. Gente, esse puzzle não faz sentido. Porque, como é que não pode nenhum número da primeira fileira? E como é que eu vou fazer metade? Ah, tá. Acho que eu entendi o que ele quis dizer. Desses quatro números, três deles não estão na primeira fileira. É isso? Ou seja, um está. É o contrário. Dá pra fazer o contrário, então. Um está. Mas três não. É isso? Que filha da puta! Deixa eu... Ah, não. Agora eu quero ver o do Hard. Calma aí. Eu vou pegar a do Hard. Deixa eu pôr no Deep L. Que vai traduzir mais bonito. Cara, deixa eu recitar isso aqui pra vocês. Olhos azuis. Azuis como uma pérola de vidro. Você está sempre olhando pra mim. E eu estou sempre olhando pra você. Ah, você é muito mansa, linda, intocada. Eu vou alegar profundamente em sua órbita ocular, de forma abrupta, decisiva, como se estivesse abrindo um buraco. E qual seria a sensação? Como uma geleia? Tremendo de êxtase. Eu, obscenamente, misturo de um lado pro outro. Eu preciso sentir... Eu preciso. Preciso sentir o gosto do calor de seu sangue. Como você gritaria? Você gritaria. Isso dói. Isso dói. Enquanto lágrimas vermelhas se nabrem e escorrem de seu olho esmagado. Você não pode saber a fome enlouquecedora. Fome enlouquecedora que senti em meio a nossos beijos. Tantos deles que perdi a conta. Como se estivesse bebendo em seus gritos. Eu realizo minhas esperanças. Mordendo sua língua. Rasgando-a. Mordendo seus lábios como se estivesse provando seu batom. Obrigada, Matheus. Muito obrigada. Bem-vindo à família, filho. Muito obrigada. É... Ó, que alturas eufóricas eu alcançaria. É... Eu alcançaria... Peraí, deixa eu ver aqui o versão original. Eu alcançaria, tendo meus desejos realizados, como um cão ávido e guloso. Eu também ansiava por suas bochechas cor de cereja. Saborosas o suficiente para enfeitiçar minha língua. Eu, certamente, teria... Seria curado e choraria como uma criança. E como está a sua orelha macia? A orelha fica mais no meio, então seriam números... Ela roça em minha bochecha. Quero que se aproxime de meus lábios para que eu possa cravar meus dentes em sua carne e sua orelha esquerda. Sempre ouvindo palavras sussurradas. Doce como uma torta. Quero que ele ouça meus verdadeiros sentimentos. Eu nunca menti, não. Mas tinha meus segredos. Ah, mas o que você deve pensar de mim? Você me odeia? Está com medo? Como se eu convidasse para agonia. Como se eu convidasse para agonia. No final da peça, se você quiser. Você, se quiser, pode me destruir. Eu não me importaria. Se quiser, você pode me destruir. Eu não me importaria. Não é tão difícil. Eu iria chutando os números de acordo com o poema. Ó, ele está falando como se... É o que eu estou imaginando aqui. Porque ele deu algumas direções como se os números fossem... Como se o painel para digitar fosse o rosto. Porque ele esmaga botões, sabe? Esmaga os olhos. Eu chutaria. Os olhos seria um e o três. Porque o dois... O dois e o quatro seria como se fosse o nariz. O dois e o cinco seria como se fosse o nariz. O dois e o cinco seria como se fosse o nariz. Espera. Deixa eu ver o resto. Ó, um e três. Um e três. Você não pode saber... Ah, está falando da boca aqui, ó. Você não pode saber a fome enlouquecedora que sentia em meio a nossos beijos. Tantos deles que perdia a conta. Como se estivesse bebendo em seus gritos eu realizo minhas esperanças. Mordendo sua língua, rasgando-a. Mordendo seus lábios como se estivesse provando seu batom. Ó, que alturas eufóricas eu alcançaria tendo meus desejos realizados como um cão ávido e guloso. Gente, eu sou da... Eu sou da letras, tá? Eu estudei literatura. Não se esqueçam. Tô tentando... Não se esqueçam. Talvez eu me esqueça. Calma. Agora eu me confundo. Peraí. Eu alcançaria alturas eufóricas. Poderia ser um número mais alto da parte de baixo. Por quê? Da boca. Poderia ser um número mais alto? Um nove? Um nove? Um oito mesmo, que é a boca. Sua orelha esquerda. Orelha no meio. Então, ele tá falando da coluna do meio. Da coluna do meio, seria o... Que número? Peraí. O quatro. Eu chutaria um três, oito, quatro ou um três, nove, quatro. Ah, é. É, pode ser esquerda também. Pode ser da... Pode ser o contrário, né? Mas se a pessoa tá de frente pra ele, teria que ser o quatro. Né? Se a pessoa tá de frente pra ele, é a orelha da... Eu chutaria um, três, oito, quatro. São os dois olhos. Imaginando o painel, como se fosse um rosto de frente pra ele. A orelha... A orelha esquerda. É, peraí. Peraí, gente, que eu sou canhota. Eu me confundo. Deixa eu me virar. Um, três, oito, meia. No hard, isso aqui. Só que ele também falou uma coisa. Ele falou que ele alcançaria números, tipo... Como é que foi que ele falou? O verdadeiro Enem. Caraca! Isso aqui era coisa de Enem, tá? Vamos ver a resolução? Qual seria? Vamos ver. Hora da verdade. Um, três, oito, meia. Ou um, três, nove, meia. Ai, eu não quero ver, gente. Eu tô com medo de ter me decepcionado. Vamos lá. Então, a gente chutou um, três, oito, meia. Que a boca seria o meio, né? É, tipo... Da última fileira seria o último, equivalendo a boca. Ou um, três, nove, meia. Porque ele falou de alcançar níveis... Vamos ver. E a verdade é... Ai, tô nervosa. Gente, a gente errou pra caralho. A gente não passou. A gente não passou, galera. Tá dizendo que a resolução é 4896. Eu não aceito! Não concordo. Foda-se, Team Silent. Tá errado essa merda. Tá errado. Sejam melhores, melhorem com essa merda. Ó, a lógica que a gente fez tava certa, ó. Ó, o olho, a ponte do nariz. É, o olho direito, né? Olho direito, a ponte do nariz e o olho esquerdo. Orelha direita, nariz e orelha esquerda, né? Quatro, cinco e seis. Bochecha, boca, bochecha. Aí, ele fala aqui, ó. O escritor coloca a mão esquerda no rosto. A mão esquerda no rosto. Tá, ele tá pondo a mão esquerda no rosto. Então, se ele é canhoto, ele tá aqui. Virando aqui, ele tá pegando aqui na mão direita, no rosto. No lado direito. Na orelha direita. E ele enfia o polegar na órbita ocular, que nesse caso seria um. E diz que ele tá bebendo do seu choro. O que significa que não estão sentindo o gosto da órbita ocular, mas sim lambendo as lágrimas. Nesse caso, o sangue flui pro número abaixo do um, que é o quatro. Aí, depois ele faz o quê? O escritor diz, mordendo a língua, rasgando-a. A língua está localizada na boca, que é o oito. O escritor diz, bochechas saborosas o suficiente pra enfeitiçar minha língua. Portanto, o próximo número deve ser sete ou nove. Mencionam a orelha sensível da vítima. Cravam os dentes dela. Revelam que era a orelha esquerda, que se refere ao seis. Da orelha a gente acertou. Gente, eu fiquei com muita raiva agora. O problema é que a orelha esquerda da mãe fica na direita. Gente, é que, assim, deixa eu falar com vocês. É espelhada a live, ó. Essa é a minha mão que eu escrevo. Só que pra vocês fica espelhado. Mas essa aqui é a minha mão esquerda. Mas pra vocês fica espelhado, tá? Mas essa aqui é a minha mão esquerda. E aí, só que eu sou canhota. Então, assim, o canhoto, ele tem mão direita, ele tem a mão esquerda e a outra mão esquerda. E a outra esquerda. Ou, tem a direita e tem a outra direita. O canhoto, ele é meio, meio... Entendeu? E eu acertei o nove e meia por motivos errados. Ah, mas aí, ó. Tipo, ele não tá sendo claro. O que ele quer que eu coloque aqui? Você tá falando de rosto ou você tá dando foco na lágrima? Você tá dando foco na bochecha ou você tá dando foco na boca? Você tá dando... Tipo assim, você tá focado em enfiar os dedos no zóio dela? Digitar. Cara, digitando. É o que faz sentido. Ah, é que ele... Ele digita com a língua, gente. O ato dele não é com a boca. É com a língua. Tanto que ele beija a boca com a língua. Então, ele lambe as lágrimas. Que ódio. É, por ele tá lambendo o rosto, os números são onde ele tá passando a língua, não os dedos. Porque a gente imaginou que a gente tava digitando, né? Então, seria o um e o três, que são os dois olhos. Mas o negócio não é com a mão. É com a língua. A gente não passou. Queria dizer que a gente não passou, gente. 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 A gente passou, gente.